Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT, ano de 2024, primeiro programa, programa inaugural desse ano. E para tratar desse ano novo, nós vamos falar de economia, porque a economia e o planejamento familiar, o planejamento econômico é muito importante, principalmente nessa época do ano. E o nosso convidado é o assessor de investimento, o senhor Igor de Lucas. Tudo bem, Igor? Seja bem-vindo ao SBT. Tudo bom? Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder estar participando do primeiro programa de 2024. E esse tema de planejamento e como que a gente pode prosperar mais em 2024 é super importante, é uma honra poder participar e contribuir com todo mundo aqui. E eu acho que com esse tema importante, muita gente que está em casa quer aprender, Igor. E aí a gente quer aprender com você o que, por exemplo, o começo de ano sempre é difícil. A gente comemora a passagem de ano, festeja, Feliz Ano Novo, aquela alegria toda, mas aí vem IPVA, IPTU, o que mais que vem? É, escola, criança. Material escolar. Quem tem criança vai ter matrícula, se está no inglês vai ter matrícula do inglês. E aí tem material escolar. Os impostos de bens também. Começa tudo no... Normalmente o pessoal tem férias, ou consome mais no final de ano, aí tem que pagar as contas. O 13º geralmente não sobra para essas contas, porque já foi gasto tudo. Exatamente. Como é que se você... Antes da gente entrar exatamente nesse ponto do orçamento familiar para o ano, como é que você viu o ano passado, 2023, em termos de economia? Você acha que teve uma melhora? Como é que foi? Olha, 2023 foi um ano muito positivo. A gente ficou com muito medo no início. É uma transição de governo. É uma transição de governo, são políticas públicas diferentes. A gente fica... Quando eu falo a gente, eu falo todas as pessoas. Porque quando as pessoas falam assim na mídia, o mercado não subiu, o mercado não sei o quê. O que é o mercado? O mercado são as pessoas. Então, o mercado de trabalho são as pessoas que estão trabalhando. Que estão no mercado. Quando eu falo mercado, quer dizer as pessoas em geral. Certo. Certo. Então, o mercado estava ansioso, estava preocupado. E isso inibe o investimento. O dinheiro circula menos. Exato. Então, assim, as pessoas ficam com mais medo, elas investem menos. Então, vamos supor, tem um restaurante, um pequeno restaurante que tem uma sobra de caixa. Então, quando ele fica com medo, ele fica menos... Não quer arriscar. Ele não quer arriscar. Então, ele segura o dinheiro. O dinheiro vai ficar no banco, entendeu? Rendendo lá. E aí, depois que ele passar o medo, ah, não vale a pena eu abrir uma segunda unidade. Então, o ano de 2023 foi marcado por isso no primeiro semestre. Porém, no segundo semestre, em termos econômicos, foi melhor. Porque, se a gente for falar de inflação. Inflação em 2022, em comparação com o ano passado, foi muito pior. Então, a gente vinha com inflação de dois dígitos. O carro, depois da pandemia ali, em 2021, 2022, isso parou. Os eletrônicos também. O dólar também. O dólar estava, em 2020, antes da pandemia, estava operando ali em termos de R$ 4. Aí, foi ver a pandemia, chegou a R$ 5,50, R$ 5,80. E aí, foi a gente ver... A pandemia foi uma... É, atrapalhou todo mundo, claro. Fora a crise sanitária, né? Então, mas a partir de 2022, aí, o que aconteceu? O governo diminuiu o juro para poder incentivar as pessoas a tomarem crédito. As empresas e não fecharem a empresa. Pegam um crédito barato para poder manter a empresa aberta, enquanto não está funcionando. Isso na pandemia. 2021, 2022, na sequência, teve uma alta de inflação. Altíssima. Então, o dólar subiu bastante. Isso, consequentemente, aumentou o preço do petróleo, da gasolina. Então, o combustível subiu bastante. Quando sobe combustível, sobe todos os produtos da economia. Ah, sim. É em série. Exato. Quando sobe combustível, o energia, essas duas matrizes, então, você tem uma inflação generalizada de produtos. Porque o produto precisa sair de um local para ir na... O custo... Parte do custo de um produto é a distribuição dele. Então, você tem um custo ali com energia, no caso do petróleo, do diesel, preço da gasolina. No caso também da energia elétrica mesmo. Quando você tem um custo mais alto, uma seca, você tem um custo de energia mais alto, você acaba tendo uma inflação também na sequência. Porque parte do custo dos produtos é a energia necessária para produzir. Quer dizer, ele vai gerar e vai acarretar, vai desencadear um aumento... Exatamente. Insequencial. Exatamente. Mais em relação a esse ano... E o segundo semestre de 2023 foi melhor? Exatamente. Mas por conta das festas de final de ano, por conta da época, ou por que as pessoas passaram a acreditar, o mercado passou a acreditar mais? Inflação baixa. Inflação baixa. E a taxa de juros é reduzida também, e isso melhora muito. Então, tem várias empresas... É porque essa taxa de juros que estava, a gente vê aí que está certo que se os juros, sei lá, a gente vê falar que se o juro baixar muito, aí a inflação dispara, e se a inflação disparar é mais problemático, é pior do que... A inflação alta é pior do que os juros altos. Mas inibe o financiamento, inibe a pessoa de comprar um carro zero, o consumidor fica com medo de comprar uma casa... Exatamente. Exatamente. Então, até falando de 2014... Isso começa o quê? Caiu o preço, inclusive. Exato. Porque se você vende menos, o mercado tem que... O especialista aqui é você, eu só vou especular. Porque o que a gente vê é que quem está precisando vender algum imóvel está tendo que baixar o preço para poder vender. Exato. Porque tem que vender à vista, porque ninguém está... Poucas... Ninguém é muito generalizado. Poucos estão recorrendo a empréstimos. O financiamento está muito caro. O financiamento por causa do custo. Mas tende a diminuir agora em 2024 também. Você acha que em 2024 a taxa de juros vai baixar mais? Com certeza, sem dúvida. E isso vai auxiliar... A não ser que alguma coisa imprevista aconteça. Uma nova pandemia... Uma guerra em algum outro lugar aí, entendeu? Na Venezuela... É, está aqui do lado, não é? Não tem como a gente prever. Mas se o ciclo natural das coisas acontecerem, com certeza. O processo é a inflação caiu, juros caindo. A previsão do Banco Central, inclusive, para 2024 de juros é 9%. Hoje a gente está em 11%. A Selic? A Selic é 9%. Exato. Projeção do Banco Central já é para 9%. Para o final de 2024. Isso é excelente. A gente estava... Iniciamos o ano com 13%. Nós tivemos a Selic a 2%, 3%? Em 2020. A 2%, 3%? Exatamente. Que coisa fantástica. Exatamente. Então, eu tenho colegas que financiaram, por exemplo, o imóvel com uma taxa anual de 6%. Olha isso, que interessante. E hoje é no mínimo 10,5%. 10,5% mais correção. Mais correção, quer dizer. Isso dá um diferencial muito grande, porque 1% muda muito. Em 30 anos, trabalhando a juros compostos, com certeza faz total diferença. E para aquela família? Família que, agora voltando para o nosso ano aqui, que vai ter esses gastos. Muitos não se organizaram, não guardaram o 13º. Vão ter que... Qual a dica para quem tem que fazer esse planejamento familiar que você poderia estar passando para a gente? Olha, para quem está em casa, primeiramente, iniciar o ano e... Não tem como a gente ter um planejamento sem uma organização. Então, de fato, se é casado, senta com a esposa, organiza as finanças. Quanto que a gente ganha, quanto que a gente gasta. Isso é fundamental, porque sem organização não tem como ter controle. O importante é saber o quanto ganha para não gastar mais do que ganha. Exatamente. Do mesmo jeito que uma empresa funciona, a nossa vida pessoal também é como se fosse uma empresa. Então, uma empresa não pode gastar mais do que o que ela fatura, o que ela recebe. Senão, ela vai falir, ela vai fechar. Da mesma forma, a gente ir na pessoa física. Então, a gente tem que saber o quanto que a gente ganha, quanto que a gente recebe, quanto que a gente vai gastar e para poder planejar isso. Olhar o que gastou é olhar o retrovisor. É importante olhar para o retrovisor. Só que é importante também a gente projetar gastos futuros. Então, por exemplo, imprevisto acontece, mas todo ano tem aniversário. Todo ano tem... Sim, mas, Igor, eu acho que essa parte de saber o quanto ganha, por exemplo, para quem é salariado, ou para quem é funcionário público, que tem aquela garantia, que tem aquela segurança e sabe exatamente o que vai receber, é mais fácil para quem está empregado, é seletista, CLT, direitinho. Aí ele sabe, olha, eu ganho lá 10 mil reais, 5 mil reais por mês. A minha esposa ganha o mesmo valor, para não falar um valor menor aqui, ia dar problema. Ganha igual. Aí somam-se as duas receitas de uma forma muito simples. 2 mais 2, 4. Pronto, fácil. O problema que eu vejo, porque o Brasil é composto ou é formado por muitos microempreendedores, o pequeno empresário, aquela pessoa que trabalha de forma autônoma. Aí essa é a dificuldade, que eu acho, porque às vezes ele ganha, às vezes não ganha, não sabe se vai ganhar naquele dia, não vai ganhar. É muito comum, na verdade. O vendedor que ganha comissão, que vem comissionado. O vendedor, o prestador de serviço. O prestador de serviço. Então, pensam no mecânico, um eletricista. Que não tem aquela certeza do ganho. Exatamente. Então, assim, nesse caso é um pouco mais difícil de você ter essa... Ele tem que trabalhar pelo mínimo, seria uma dica? Tipo assim, olha, o mínimo que eu faço é isso, então eu vou me organizar nesse mínimo. Ou ele estaria se privando de ter uma vida mais... Tudo é uma questão de... É importante sempre guardar um pouco da sua renda. Então, se a pessoa tem várias fontes de renda ou dificuldade de... Igual nesse caso que a gente está comentando de poder... De saber o quanto ganha. Ou o quanto vai ganhar no mês que vem. Tenta olhar pelo extrato do banco. Porque se você olhar... Hoje os bancos já estão cada vez com plataformas mais tecnológicas que oferecem esse serviço de... Olha, entrou tanto na sua conta esse mês e saiu tanto. Então, você consegue te auxiliar. Então, procurar ferramentas tecnológicas ali. Existem vários aplicativos bons que você consegue fazer esse controle. Existem do próprio banco mesmo, já tem. Então, procurar ter essa organização. Porque pelo extrato, você está me dizendo que pelo extrato você sabe o que entrou de dinheiro e o que saiu do dinheiro. Exatamente. Se você utiliza um banco, você vai ter no extrato aquilo ali. Se você usa o dinheiro em espécie, você consegue contar. Na carteira. Exatamente, na carteira. Então, se a pessoa utilizar o banco, a ferramenta vai conseguir te auxiliar nessa informação. Porque a tecnologia vai te ajudar na informação. Agora, se você tem um pequeno negócio, uma mercearia que é mais dinheiro, aí realmente tem que anotar. Então, eu tenho clientes, inclusive, que preferem a caneta, preferem o papel. Tenho outros clientes que usam o aplicativo, mas é importante organizar. E essa organização depende do quê? De você ter um controle anotado, seja na moda da caneta, ali na ponta que a gente falava, na ponta do lápis, ou pelo aplicativo, de alguma forma. E vai ter gente que vai ter dificuldade. Porque isso daí é processual. E vai ter gente também que, quando faz muita conta, fala assim, meu Deus do céu, vou parar de fazer conta, porque senão eu paro de trabalhar, porque não está valendo a pena, parece que eu só gasto. Não tem isso também. Exato, exato. Então, é por isso que é importante a gente sempre guardar, porque é uma forma de aumentar o patrimônio. Eu confesso que não sou muito de fazer essas contas todas. É, doutor. É, confesso. Está precisando de uma assessoria. Estou precisando de uma assessoria. Sabe por quê? Porque é muito corrido tudo. Exato. E aí você vê ali, e as contas chegam, e você tem que pagar. Aí, quando não tem o dinheiro, qual que é a solução para a pessoa? Ah, extrapolei. Extrapolei. Aí ele atrasa a conta ou ele recorre ao banco? Então, aí é pensar em custo de dinheiro. Porque se faltou dinheiro, ele vai ter um custo. Ou ele vai pagar esse custo no cartão de crédito, ou ele vai preferir dever à padaria, porque aí é na amizade. Aí ele passa na porta, vai na padaria do vizinho. É, do vizinho. Acontece inadimplência. Se faltou dinheiro, vai ter inadimplência. O que significa o custo do dinheiro? Certo. Para a gente poder ter acesso ao recurso, ao dinheiro, você vai ter um custo. E a boa notícia é que em 2024, igual a gente comentou no primeiro bloco, a gente vai ter essa redução desse custo. Tarselic vai cair. No início do ano, ela estava 13,25. Na verdade, 13,75, quase 14%. 13,75, início do ano passado, 2023. Exatamente. Aí agora... Nós estamos, atualmente é 11... 11,75. 11,75. Quer dizer, caiu dois pontos percentuais no ano passado. Isso é bem relevante. É bem relevante. É bem relevante. A projeção do Banco Central para o ano que vem, no 2025, já é ter uma taxa média de 8%, 7%. E agora, em 2024, tem uma taxa média de 9% até o final do ano. E você acha que na próxima reunião do cupom, essa taxa Selic... Deve cair. Deve cair. Deve cair mais. Quer dizer que o custo do dinheiro está relacionado à taxa Selic. Com certeza, sem dúvida. Porque quando você vai buscar um recurso... É fácil de explicar. É fácil de explicar. Por que a Selic... Agora, quando a Selic estava a 3% no governo anterior, chegou acho que 2,5% ou 3%. Chegou a 2%. Chegou a 2%. Chegou a 2%. O custo do dinheiro não ficou 2%, ficou mais. Então, o custo não necessariamente é a taxa Selic, mas vai ser um pouco mais. Porque, imagina o seguinte, a taxa Selic é o quanto que o governo vai pagar de juros para quem emprestar dinheiro para o governo. Então, se o banco tem uma sobra de dinheiro, imagina o seguinte, se ele deixa na mão do governo e o governo vai pagar 2% ao ano, quer dizer que se ele emprestar para a população, ele pode emprestar 3%, 4%, porque vai ser mais do que o governo. Agora, se o governo está pagando 12%, ele só vai emprestar para a população acima de 12%. Então, essa é a relação. Quanto menor a taxa Selic, menor o crédito de todo o país. Quer dizer, entendi. Inclusive, até para o governo que pagaria menos juros. Exatamente. O governo só aumenta o juro para poder controlar a inflação. É uma política monetária para controle de inflação, porque a inflação é muito ruim para todos. É aquilo que a gente falava, que a inflação em alta, uma inflação alta é mais prejudicial do que uma taxa de juros que inibe um pouco o financiamento. Então, você acredita que vai baixar mais agora na próxima reunião? Vai baixar. Então, a pessoa que está endividada, até retornando a sua pergunta, doutor, ela tem que identificar, faltou dinheiro, tem que identificar qual é o menor custo que ela tem. Porque a gente tem várias instituições, tem que ver onde ela tem o cartão de crédito, qual é o custo de não pagar a fatura, por exemplo. Então, essa é a pior escolha, não pagar a fatura do cartão de crédito. Exato. Só que, por exemplo, o cheque especial consegue ser ainda maior do que a fatura do cartão de crédito. O cheque especial é maior, Igor? Depende da pessoa, porque cada pessoa tem um crédito, um score, digamos assim. Hoje o cheque especial está cobrando 7,5%, 8% até 13%. Mensal. 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 Isso é muito alto. Normalmente, no cartão de crédito, gira em torno de 10% também mensal. Então, vai depender da instituição, na verdade. Mas o cartão de crédito não chega até 17%, 18%? Pode chegar, mas não é a média. Não é a média. Não é a média. Depende muito do score do cliente. Então, a taxa pode variar de cliente para cliente. Quer dizer, então, que tem que analisar, não tem uma... Não tem uma fórmula mágica, porque depende da instituição. Ah, para eu pegar esse dinheiro aqui, vou pagar esse custo? Para eu pegar aqui e ali? Se faltar dinheiro, o melhor tipo de crédito, de financiamento, é com bem e garantia. Então, se a pessoa tiver um carro, se a pessoa tiver uma moto, se a pessoa tiver um imóvel que não esteja alienado, por exemplo, ele pode fazer um refinanciamento ou um empréstimo com garantia de bem, que isso daí vai ser inúmeras vezes mais barato que um crédito. Quando há garantia, os juros são menores. Sem dúvida. E o cheque especial, como não tem garantia nenhuma, que é aquela coisa que está aí, o cartão de crédito, que você já tem aquele cartão, você pode usar à vontade até o limite, não tem garantia, daí a razão de ser tão caro... Vai ser caro. Vai ser caro. E é muito comum das pessoas faltarem dinheiro por falta de organização e acabarem pagando juros para a instituição financeira. É possível, perguntinha, porque às vezes a pessoa... Porque o cartão de crédito, você não paga juros nenhum se você pagar ele pontualmente. Perfeito. E esse é o dinheiro mais barato. Maravilhoso. Estou certo nisso? Correto. Olha aí. Correto. Não sou eu, mas acertei uma aqui. Se a pessoa que está ouvindo a gente, você que está em casa, tem um cartão de crédito... Está devendo lá na padaria. O cara está devendo... Vamos falar uma coisa que talvez seja de valor maior. Está devendo numa loja. Deve lá numa loja. Enfim, deve numa loja. Foi comprar presente de Natal, acabou se extrapolando. Ficou devendo, deu um cheque lá, se atrapalhou com o cheque, ou fez no carnê. Acontece. Acontece. Fez no carnêzinho, não conseguiu pagar. Mas essa loja recebe, tem a maquininha lá para passar o cartão. É um financiamento barato. Aí eu falo assim, amigo, eu estou te devendo aí R$ 2 mil, está vencido, não estou conseguindo pagar, mas eu vou passar o cartão aqui, você parcela isso? Excelente. Excelente. O cartão de crédito é excelente. Paga a conta lá, passa na maquininha, R$ 2 mil, faz em 10 pagamentos. Exatamente. Se você tiver um cartão de crédito que você conseguir utilizar e pagar as faturas em dia, excelente, porque você, vamos supor, dar um exemplo, você compra lá 10 produtos e paga R$ 100 por mês. Você comprou 10 produtos de R$ 1 mil, por exemplo. Teoricamente, você tem uma fatura de R$ 1 mil, porque você dividiu 10 compras de R$ 1 mil, em 10 vezes, você vai ter R$ 100 de cada produto. E já está em todos os produtos ali com você já utilizando. Exatamente, você já pegou todos os produtos, você vai ter, teoricamente, você fez R$ 10 mil de dívida. Só não pode no outro mês fazer mais R$ 10 mil. Exato. Você fez R$ 10 mil de dívida, mas você só está pagando R$ 100 por mês por cada produto. E você acha que o homem deve deixar um cartão com a esposa? Claro. Deve? Claro. Você está protegendo. Para ler no show, a esposa está presente aqui. Claro. Se ele não fala claro, ele apanha. Porque a mulher gasta, não gasta? Mas o homem também gasta. Gasta. Mas salão, rapaz, cada escova que vai fazer é R$ 400, R$ 500. Não é? Acontece. Mas aí a gente vai no salão também e tem que fazer isso. Por exemplo, chamar planejamento familiar de janeiro, chama uma mulher e fala assim, não vai mais fazer escova, a unha você vai ter que fazer aqui em casa, isso dá problema. Então, vai depender de cada casal. E fazer hora extra também é uma solução boa para ganhar mais? Ah, com certeza. Porque assim, não, tá bom, se eu cortar a escova da mulher eu apanho, deixa eu trabalhar mais uma hora. Aí tem que ver se a esposa vai ficar de acordo com essa questão. Porque, rapaz, não é barato. Serviços. Serviços. E tem uma dica também, não sei se é o caso aqui, que fala que você não pode ir no supermercado com fome. Mas você sabe que isso é verdade, rapaz. Com certeza. Porque lá em casa quem faz as compras sou eu. As pessoas sempre me encontram no supermercado fazendo compra, porque, não sei porquê, quando eu vou, gasta menos. É mesmo? Gasta menos. É, gasto menos que se eu deixar para a mulher ir lá no mercado. Como gasta? Por isso que eu perguntei se isso não seria um bom planejamento, mas dá problema. Já está confirmado que dá problema. Aí vai ter que gastar com o psicólogo. Mas ir no mercado com fome é um problema, sabia? Porque você fica com fome ali, você vê tudo. E você pega, você quer, você não come ali no mercado, mas você vai enchendo o carrinho. Você vê todos os anúncios, aquelas... É, e vai comprando, a conta sobe. Igor, mais um assunto. Então, a gente já sabe que tem que analisar o custo do dinheiro para você poder sair da conta. Mas quem se organizar, planejar, não vou gastar mais do que eu ganho, saber o quanto ganha e colocar na ponta do lápis o que gasta, essa seria a melhor dica, fazer uma análise. Com certeza. Tem pessoas que têm mais dificuldades de fazer, igual o senhor mesmo comentou. Eu tenho. Que têm dificuldade. Então, se a pessoa... Eu tenho. Confesso que eu tenho dificuldade. Exato. Então, se a pessoa tem dificuldade, isso é uma questão de perfil comportamental das pessoas. Tem pessoas que são menos analíticas. E elas são mais comunicativas e vai ter mais dificuldade de olhar dados. Você pode pedir ajuda para um profissional, uma horinha de consulta, você consegue já se planejar e economizar muito mais dinheiro do que esse custo desse profissional. Porque esse custo acaba atrapalhando o orçamento. Porque se você paga um juro, paga juros, paga juros de cheque especial, entra no cheque especial, atrasa o cartão, isso começa a ter um custo significativo. Exato, doutor. Que compromete. E aí as pessoas falam, mas é que eu não tenho dinheiro para fazer tal coisa. Eu atendo médicos que ganham ali 20 mil e falta dinheiro e estão pagando juros também. Não ganha mais, esse médico faltou com a verdade. Exato. Então, tem pessoas ali, prestadores de serviço, que ganham bem, ganham acima de 10 salários, 15 salários e faltam dinheiro. Porque não tem esse controle. Exato. Não tem esse controle. É uma questão de comportamental, doutor. Que o médico também entraria naquele que tem lá um ganho relativamente alto, mas às vezes é variável. Pode ser que naquele outro mês ele não ganhe tanto. Exatamente. Vai depender de quanto ele trabalha, plantões. Agora, vou falar uma, assim, mudando um pouquinho, está caro para viver, não é, Igor? Então, está caro para viver. Veja bem, o IPTU, aqui, nós estamos falando de São José do Rio Preto. O IPTU é caro, a Bessa. Qualquer casa aqui da Zona Sul de São José do Rio Preto é R$ 5 mil de IPTU por ano. Não, se a gente comparar o poder de compra da moeda, falando do real, em comparação, até salário mínimo. Compara o salário mínimo canadense, por exemplo, com o salário mínimo brasileiro. Quanto de consumo... Como que é isso daí? Ah, é uma relação bem diferente. Bem diferente. Bem diferente. Porque, por exemplo, você é um prestador de serviço que trabalha num salão de beleza ou num restaurante, um garçom de um restaurante. Se você trabalha, por exemplo, na Austrália, se você trabalha no Canadá ou nos Estados Unidos, você vai ter uma renda que você consegue pagar um aluguel, você consegue ter um carro e você consegue sobreviver. Pode ser que não dê para juntar dinheiro, mas você está vivendo com mais qualidade de vida. Então, a moeda, o salário mínimo, falando assim, vai trazer mais qualidade de vida do que o salário mínimo aqui no Brasil. É muito difícil, realmente. E eu acho que se as pessoas ganhassem bem, porque a solução, uma solução para ter uma vida bacana, é as pessoas ganharem bem. Agora, para as empresas também pagarem mais para as pessoas que trabalham, seria necessário o quê? Uma política de governo que você foque no crescimento econômico, gerando riqueza e renda, e uma das melhores formas de fazer isso é com redução de impostos e economia de gasto público. Com certeza. Está certo isso? Claro. A administração pública é fundamental para o desenvolvimento de uma nação. Porque a administração pública vai refletir exatamente no consumidor final. Com certeza. Então, é imprescindível que os políticos, a administração pública, de forma geral, tenha o objetivo de tributar menos a... É o que a gente estava conversando anteriormente. Sim, a gente estava trocando a ideia. Exato. Tributar menos a produção. Porque se você tem uma produção mais incentivada, a industrialização, ou seja, o setor de serviço também, você vai ter mais pessoas, investimentos sendo feitos nessa área. Mais dinheiro circulando. Mais dinheiro circulando. Mais investimento. Mais investimento. Geração de mais emprego. Gerando emprego, falta gente para trabalhar. Aumenta-se o salário, aumenta-se a prestação. Vai aumentar a demanda de trabalho e acaba aumentando. E uma outra coisa, além do IPTU e IPVA. Exato. Você já paga pedágio, você paga IPVA. Meu Deus do céu. Eu costumo dizer uma coisa aqui, viu, Ivo? Eu costumo dizer que governo que aumenta impostos, seja ele federal, estadual, que faz aumento de impostos ou cria muitos novos impostos, como a gente está nessa expectativa, assina a testar de incompetência para mim. Porque eu acho que o governo tinha que fazer o quê? Promover o desenvolvimento econômico. Com certeza. E economia dos gastos públicos. Mas se a gente analisar a história, doutor, é mais comum que aumente o imposto do que reduza. Mas a gente vê isso nos filmes. Eu sou meio traumatizado, assim, quando eu fico assistindo aqueles filmes, me dá dó que você vê o reinado lá, na época do feudalismo, que as pessoas passavam lá os cobradores de impostos e tomavam, arrancavam os bens da pessoa, seria porco, galinha, o que tivesse, para aumentar impostos para o rei, pagamento de tributo. Então, é uma coisa... Que vem da história. Que vem de... Enraizado na mente de quem administra, que tem que aumentar impostos. A partir do momento em que a gente formou a sociedade, e a gente instituiu um poder público, um poder onde protege a todos. Esse conceito é interessante. Mas tem até uma lei que circula nessa questão, que o dinheiro que é administrado por pessoas, e esse dinheiro não pertence a essas pessoas, é muito mais fácil de gastar dinheiro. Dele, ele gasta a vontade. Imagina assim, vamos dar um exemplo para o pessoal que está em casa poder imaginar. Você administrando o seu dinheiro, da sua família, é uma coisa. Mas se você, por exemplo, pegar R$ 100,00 e emprestar do seu cunhado para fazer alguma coisa, você vai gastar aquilo lá com muito mais facilidade. Então, isso acontece. Então, é isso aí que falta aos governantes, cuidar bem do nosso dinheiro, que não é deles, é nosso, tem que ser bem cuidado. Igor, nosso programa está chegando ao final, a caneca é um presente do programa, que você tenha boas lembranças daqui, e você tem rapidinho para se despedir. Bom, obrigado, obrigado pelo convite. Eu acredito que o mais importante para quem está em casa é realmente se planejar. Pega agora em janeiro, olha o que aconteceu em 2023, o que você planejou, olha agora 2024, o que você pretende para esse ano. É importante analisar o quanto você recebe, o quanto você gasta, e poupar, não pode deixar de poupar. E é para isso que a gente está aqui, para poder auxiliar a sociedade. Está certo, Igor, muito obrigado. Com as dicas do Igor De Lucas, assessor financeiro, eu desejo um excelente 2024 com as contas em dia. Um grande abraço a todos e até sábado que vem.